Desafio Mercado Pago Cumpriu o desafio, ganhou R$ 70,00 É isso mesmo galera Essa é a notificação que alguns clientes estão recebendo no aplicativo do Mercado Pago Se cumprir os desafios, pode chegar a ganhar até R$ 70,00 Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira Cartões E hoje irei falar a respeito do desafio Mercado Pago Se você cumprir, você pode ganhar até R$ 70,00 Então se você tem conta no Mercado Pago e movimenta as maquinetas de cartões Esse vídeo é para você Mas antes de começarmos, já quero pedir teu like nesse vídeo E também a sua inscrição aqui em nosso canal Se você gosta dos assuntos referentes a cartões de crédito, empréstimos, contas digitais, contas tradicionais e muito mais E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp O link vai estar na descrição desse vídeo Para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita Lá você tira suas dúvidas a respeito de cartões de crédito, empréstimos, contas digitais E também fique informado a respeito de novos bancos e fintechs que estão abrindo no mercado a cada dia E agora sem muita enrolação, vem comigo conferir essa informação do Mercado Pago Que eu tenho certeza que é de grande utilidade para você Bom galera, como vocês podem ver aí na tela Está disponível, cumpra seu desafio e ganhe 70 reais Encontrei essa informação lá na opção notificações E agora vou clicar na opção aqui Para conferirmos de fato o que fala nessa notificação Acompanhe seus desafios e ganhe prêmios exclusivos Inicie um novo desafio Dinheiro extra desafio de vendas Ganhe 70 reais ao vender 10 vezes com a ponte Receba o prêmio na sua conta do Mercado Pago E aqui tem a opção iniciar desafio E mais abaixo, informa que eu tenho até o dia 21 de julho Para iniciar esse desafio, tá galera? Vou clicar aqui na opção iniciar desafio Bom galera, e aqui nessa tela tem a opção Acompanhe seus desafios e ganhe prêmios Dinheiro extra desafio de vendas Você tem até o dia 31 de julho para cumprir o desafio Então eu iniciei agora dia 21 E vou até o dia 31 do mesmo mês Para estar cumprindo esse desafio E ganhando 70 reais Seu desafio é alcançar 10 vendas De no mínimo 180 reais cada uma com a ponte E aqui pessoal, como vocês podem ver Tem as barrinhas informando aí a respeito desses desafios Como vocês podem ver, não compreende nenhum Tem 0 de 10 E aqui mais abaixo tem a opção Conferir detalhes do desafio Vou clicar Enquanto isso galera, já clica aí também E deixa seu like nesse vídeo para fortalecer, tá? E aqui ele informa Continue vendendo e ganhe 70 reais Seu desafio é alcançar 10 vendas No mínimo de 180 reais cada uma Uma vez que o desafio for completado Você receberá o pagamento do prêmio Na sua conta do mercado pago E aqui tem a opção Termos e condições, né? Onde você vai clicar E vai ler o que está falando aí a respeito desse desafio, tá? Em relação ao início da campanha Como é que faz para participar Quais são os requisitos de elegibilidade Para poder estar ganhando aí esse dinheiro, tá pessoal? Aqui tem o período Mecânica Benefícios E muito mais, tá galera? Então basicamente esse é o desafio do mercado pago, tá? Você tem que fazer pelo menos 10 vendas De no mínimo 180 reais cada Para estar cumprindo esse desafio 2,70 reais, né? Tá aí galera Esse desafio do mercado pago Que está sendo enviado para alguns clientes Que costumam estar movimentando A conta do mercado pago Principalmente para quem costuma estar Movimentando as maquinetas do mercado pago, tá? Me conta aqui abaixo Se você também for notificado Com essa mensagem do mercado pago Para estar cumprindo esse desafio E chegar a ganhar até 70 reais Lembrando pessoal Que você tem que fazer 10 vendas de no mínimo 180 reais Para estar conseguindo ganhar Esse dinheiro aí na conta, ok galera? Então esse é o desafio do mês de julho Do mercado pago para alguns clientes E se você recebeu esse desafio Não deixe de comentar aqui abaixo Quantos desafios você já cumpriu, tá? 1 de 10, 2 de 10, 5 de 10 Comentem aqui, tá? É muito importante para a nossa comunidade E não se esqueça de fazer parte Do nosso grupo de WhatsApp De forma totalmente gratuita Para tirar suas dúvidas A respeito de cartões e contas Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos vocês E a gente se encontra no próximo vídeo Do nosso grupo de Twitter Um forte abraço a todos vocês Está totalmente gratuita Para tirar suas dúvidas A respeito de cartões e contas Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos vocês Obrigado.